Olá pessoal, estou aqui com a Carol da Color Ties, é isso? Color Ties, oficial, laços e tiaras. Nós estamos aqui no bazar, vem que tem na Vila Alpina, no Francis Carmo. Vamos mostrar o que é que você trouxe hoje aqui para o bazar? Sim, vamos lá. Vamos mostrar, vamos mostrar aqui, ó. Oi pessoal, está aqui, ótimos laços, tem linha infantil bebê. Todos feitos por você. Todos feitos pela gente. E a média de preço? Vai de 8 a 20 reais, no máximo. 8 a 20 reais, e aqui também, mais laço, 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 mais laço. Tiaras, tem modelo luxo, tem para tudo quanto é bom. Tiara modelo luxo também? Quanto custa a tiara modelo luxo? 20 reais. E me diga uma coisa, quando eu não te acho aqui, onde eu te acho? No Instagram, arroba Color Ties, oficial, e pelo WhatsApp, no 70190390. Vou mostrar o cartãozinho aqui, ó. Color Ties, é isso? Isso. Oficial, está aí, Carol, Instagram, Color Ties, e no telefone WhatsApp, 970190390. Isso aí. Carol, sucesso sempre. Obrigada. Obrigada. Obrigada.